Oi boa noite o Chico Oi Thiago suave beleza é uma breve apresentação meu nome é Thiago tenho 25 anos Oi Thiago jovem ansioso é tem um metro e oitenta sessenta e cinco quilos é eu sou alto mas sou bem leve jogador de barato é isso é uma FZ15 e vou quitar ela agora no final do ano e tô adorando a moto espetacular para a proposta dela cidade é mas eu já tô planejando no ano que vem né completando um ano com ela já tô colocando algumas motos no meu radar e tal e eu tô interessado numa pegada mais 3 uma pegada uma moto mais alta justamente por conta da minha estatura né eu quando fico muito tempo em cima da moto da FZ15 a minha perna ela fica muito dobrada apesar da da pedalera no sertão recuada então acaba que fica meio desconfortável assim o banco também depois uns 45 minutos começa a doer o Fufu né então eu tô numa pegada na moto mais alta né eu tenho meu pai ele tem uma Tiger aí eu andei na dele e senti muita diferença né obviamente uma moto para outra é por por conta da minha estatura achei muito confortável e eu tenho três motos no meu radar então tava pensando na 310 GS da BBW aqui tem bastante concessionária eu moro em Itajaí Santa Catarina esqueci de falar certo é a Versys X a Turing né sim também uma baita moto e descobri esses dias que tem uma concessionária da Bajaja aqui em Floripa aqui perto né de Itajaí então não teve como a Bajaja entrou meu radar é nesses dados assim que eu acabei de te dar que que tu que tu analisa dessas três opções e é isso valeu Chico um abraço eu só vi aqui de novo eu sou alto mas tô adorando a moto já tô colocando algumas motos no meu radar e eu tô ô Thiago você não me falou Thiago você não me falou qual a utilidade da moto qual a função da moto qual a proposta você não me disse eu vou falar aqui mas não vou ser muito certeiro tá a Bajaja você vai sofrer do mesmo problema eu inclusive achei engraçado quem me mandou é foi meu querido Cadu de Curitiba quase vizinho seu aí em Itajaí eu já passei por Itajaí inclusive um beijo a todo mundo de Santa Catarina e o meu querido Cadu ele me mandou hoje uma matéria de um portal que é no mínimo curiosa a matéria fazendo cara eu vou ler aqui não vou dizer qual portal mas a matéria no mínimo é uma matéria curiosa para não dizer bizarra moto de ouro quem leva entre as trail e aí essa matéria que é esdrúxula ela coloca motos que não são trail como se fosse trail ou seja coloca a NH300 a VSX300 e a dominar 400 como se fosse moto trail eu meu Deus do céu que loucura aí quando eu vi essa essa matéria eu entrei eu olhei lá e disse velho não dá nem para continuar lendo né porque é uma palhaçada e não não a dominar 400 é uma naked é uma moto naked com penduricalhos para parecer uma crossover nem crossover ela é ela não tem altura de crossover ela não tem suspensão de crossover nem é uma crossover nem que tanto que lá na índia ela tem dois modelos ela tem um modelo que vem aqui o brasil que é parecendo a penteadeira de uta com bolha com aquelas coisas todas e ela tem um modelo naked que é inclusive vendido aqui na nos nossos vizinhos que é né que é meio peladinha sem nada então ela naked ela não tem nem curso de suspensão para se chamar de uma crossover então é Tiago vai ser péssimo para você vai dar no mesmo você vai sofrer na dominar 400 sugiro que você para tirar toda dúvida rode teste vai lá fazer um teste ride mas saiba um teste ride você não vai ter noção de dor no joelho a não ser que você fique mais tempo mas tenha um bom senso de pensar poxa meu joelho tá muito dobrado essa moto ela não vai me dar não vai me trazer conforto pilotando por muitas horas então a dominar 400 tá fora cara não recomendo a g310 gs é uma boa tá é uma moto legal aí para santa catarina tá de boa tá tranquilo dá para rodar tranquilo moto de 34 cavalos legal três anos garantia guinche limitado show de bola mas se é para viajar se seu uso é para viagem Tiago que você não me falou para que que é a versus x300 tourer é a melhor é espetacular 40 cavalos bicilíndrica tá é um mas tio chico ela não é uma trail é uma crossover mas vai te atender porque é uma crossover alta mas não é uma trail é uma crossover até alta eu já eu já pilotei uma versus 300 que eu fiquei surpreso quando colocou no um ajuste maior né o ajuste total do da suspensão ela me agradou bastante e ela é bem interessante então eu indico para você a versus x300 tourer tá melhor mas essa moto para cidade é péssima esquenta você vai ter que trocar marcha para caramba aí no caso se é mais para cidade a g310 acho que vai te atender mais agora para a rodovia ou não tem para ninguém é a versus tá esquece a dominar 400 mas sugiro que faça um teste para você ter a certeza do que eu estou falando tá bom Tiagão um beijo bom Tiagão um beijo